Olha aí, eu vou te dizer, o maior município do estado, a não registrar nenhum caso de dengue nos últimos cinco anos, é Embu-Iguaçu. Que lugar? Embu-Iguaçu, que tem 62 mil habitantes, mas nem todas as notícias são boas para os seus moradores, pois eles ainda têm que conviver com o drama de viver em Embu-Iguaçu.